Eu não posso lançar um pequeno vídeo trazendo de assento ou nada não é isso. Olá, eu sou o Rui Aguiar e bem vindos a mais uma emissão de New News. Ela não te faz nada, ela só vai aqui atrás. Olha ali, não é aqui, é ali. Vamos fazer um jogo, eu escondo-me e vocês têm de me encontrar. Vou fazendo cortes e eu vou aparecendo aí no mapa e vocês têm de dar a minha procura. Então, encontraram-me todas as vezes, a mim e o João. Espero que tenham gostado do jogo. Eu acho que eu não sei mexer com GoPros. Eu não sabe é que eu sou o dono da GoPro. A última vez que mexiste nessa porra é que tens de timelapse. Não tens de timelapse agora, não? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.